Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento, tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. Nessa manhã, aqui na CITA, na Associação Comercial de TAPES, está reunido a comissão do CORED, o Conselho Regional do Desenvolvimento da região Centro-Sul, para tratar de assuntos deliberativos internos e também para apresentar as aprovações da Consulta Popular 2017 para a região Centro-Sul do Estado. Participaram do encontro diversas lideranças da região, como o diretor do Hospital de Camacuã, a coordenadora da UERGS, vereadores de Camacuã, representantes da Brigada Militar e outras lideranças. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.